Bom dia, Jacota! Vamos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amém, como vai? Avança a vida de perto e vai, vai o que é possível para ser um bom amigo. Bom dia, amém, como vai? Você! Eu vou bem, você também. Eu vou bem, você também. Hoje é dia 23 de março de 2021. Muito bem. Ontem foi segunda-feira, então hoje é? Terça-feira? Não. Quarta-feira? Não. Terça-feira? Eu pergunto. Terça-feira. Hoje é dia 23 de março de 2021. Tanto as coisas bonitas Jesus fez. Por fim, dó, ré, me pá. Pá, 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 dó, ré, dó, ré. Ré, dó, ré, dó, só pra mim. Bí, 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 dó, ré, me pá. Pá, pá, pá. Bom dia, Maruela. Bom dia, tia. Bom dia. Então vamos agora fazer a nossa chamadinha. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Vamos ver quem faz meu nome, hein? Eu vi o Vitor Daniel Lá na porta da escola Esperando O Davi Que é truca brincade De bola Os quindolê Os quindolê Lá lá Eu vi O Caleb Lá na porta Da escola Esperando O Felipe Pra brincar De bola De bola Os quindolê Os quindolê Lê Lê Lá lá Eu vi Eu vi O João Vitor Eu vi o João Vitor Lá na porta Eu vi Eu vi a Maria Fernanda Lá na porta Da escola Da escola Esperando Esperando A Manuela Pra brincar Pra brincar De bola De bola Os quindolê Lê Lê Os quindolê Lê Lá lá Muito bem Agora nós vamos Foi Eu vou beber A água Tá bom Agora nós vamos contar Quantos amiguinhos Estão participando Da nossa aula Ou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez amigos Então vamos bater Dez palmas Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito Bem Muito Bem Agora Tia Tata vai falar Nosso versículo Da semana E diz pra nós Assim Mas quem beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Terá sede Tá lá Na nossa Bíblia Em João Capítulo 4 Versículo 14 Nessa semana Nós estamos Nós falamos Ontem Sobre o dia mundial Da água E aí Na Bíblia Tá falando Pra nós Quem beber Da água Que Deus Der Nunca mais Terá Sede Então tá Dizendo pra nós Que a gente Tem que Ficar Que a gente Tem que Fazer oração A gente Tem que Ficar Ser obediente Né Fazer coisas Que agradam O coração De Deus Não é Muito Muito Bem E aí Ah é Pratia papá Coloca lá João Fazendo um favor E aí A gente Vai É Vamos E tá Sempre Lá A gente vai Ficar Sempre Né Com o coração Cheio de Deus E Deus Feliz Com a gente Bom Alguém tem Alguma Núdade Que quer Contar A minha Fernanda Pode falar Mari Tá Randa Que a pouco Olha Que legal É Legal Mais Alguém Tem Novidades Ainda 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 Não Mas não tem Não Amor Eu Tenho Mas Sabe de uma Coisa Ainda Um Ainda 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 Vai brincar. E eu vou arrumar depois da aula para a gente poder ir na facinha. Isso mesmo. Mais alguém tem alguma novidade? Pode falar, Guilherme. Vai, pode falar a sua novidade. Verdade. É, só brinquedos, né? Sim. Legal, Guilherme. Legal, Guilherme. Mais nenhum, amigo? A Léo está levantando o dedo ou não? Só passou a mãozinha aí? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. A nossa aulinha de hoje. Nós vamos lembrar os encontros vocados que nós vimos ontem. Vocês lembram da historinha das vogais? Lembram? Sim. E aí as vogais, elas se encontraram, né? O A encontrou com o I e formou uma outra palavrinha. que nós vamos descobrir. Vamos ver, ó. A vogal A encontrou com a vogal I e formou que palavrinha? O. O. A. 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 Isso, Felipe. Muito bem, Caleb. A tia deu a luz lá. Muito bom. Então, a vogal A. Quando se encontrou com a vogal I, se juntaram e formaram uma palavrinha? que foi a palavrinha A. 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 Isso, amigos. Podem falar, tá bom? A. 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 A vogal E. Encontrou com a vogal I e formou que palavrinha? A. Muito bem, Maria Fernanda. E aí, amigo? Eu já falo aqui. Fala para o João. E. E aí, Thalé, quer falar? Eu. Vamos de novo, ó. O E com I. Eu. Eu. Agora vai formar essa aí que o Kalev falou. A vogal E se encontrou com a vogal U. E tomou? Pode falar, Kalev. Eu. 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 Isso, muito bem. Eu. Muito bem. Oi. O que? O que? Não perdi. Ele falou que eu. Primeiro o que? Eu. Então, vamos lá. A vogal O. Encontrou com a vogal I. E com O o que? O. O. Isso, Luísa. O. A tia Leoli e o do lado da Luísa também. Não perdi. Eu tenho medo de falar, hein, amigo. O. A vogal O com a vogal I. Se encontrou e tomou? Oi. Oi. Então, o que que tomou aqui? Oi. 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 Isso. Debitado você fez essa palavrinha? Isso. Muito bem. Oi. Muito bem. Outra vogal A vogal U Se encontrou com a vogal I E formou uma palavrinha Quando a gente leva um susto Que palavrinha que formou? Ui Muito bem, Davi Tchau Ui Ui Muito bem Agora A tia vai pegar aqui Deixa eu só Um mais Um Aqui dentro Tem várias Plaquinhas Com as palavrinhas Que a gente tá aprendendo a ler E a tia vai sortear Uma palavrinha pra cada amiguinho Tá? E aí o amigo vai Vai me calar Volta ao que é Você vai sortear duas Tá? Duas pra cada amiguinho Então vamos lá Vamos lá Davi e Pietro É A palavrinha que é Vamos pela primeira vogal Ó Isso Pra gente lembrar do somzinho Tá? Isso Isso Então o que que formou? Ó Ó É a Que vogal é essa? A minha primeira vogal É que saiu pro Davi Pode avançar Puxa lá Ó Essa palavrinha que saiu pro Davi A Luísa já falou lá Vamos ver Davi Vamos lá Espera aí Rapidinho Tá? Já vai chegar a sua vez Falava aqui pra tia Que palavrinha que você acha que é essa? Olha aqui meu Davi Ó Isso Deixa eu dar pra falar Vai Davi Ó Isso Agora fala tudo junto Que palavrinha que é essa? Falta Oi 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 Muito bem A minha amiga está ajudando Davi Ô Isso Oi Outra palavrinha pro Davi Oi 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 Ó a primeira letrinha Então o que formou? É O O A vem primeiro Não vem o U Ó Essa aqui pro Davi A minha E ele A Muito bem Então o que formou? Igual Igual a latidinha do cachorro Ó Mas então Fala pra tia sempre Pra latir O que formou aqui? Pode falar Você falou É Como o cachorro para? Au Isso Au Muito bem Agora nós vamos ver pro Felipe Vamos lá Felipe Que palavrinha é essa Felipe? Ai Muito bem Vamos ver com a outra Parabéns Felipe E agora? Tris Não Letra aquela lá Olha pra lá Oi Ui Isso Ui Muito bem Começa aqui Igual Ai Né Agora nós vamos ver pra Maria Fernanda Sim Vamos lá Maria Sim Vamos lá Maria I A Isso Então o que formou? A Pode falar Você falou certinho no local Eu tenho a dica Eu tenho a dica Vamos Maria Eu não sei Você falou Que palavrinha aqui Que tá no meu dedo A Essa aqui primeiro I I A Muito bem Ia Ia Essa aqui que saiu pra Maria Amigos Ia Outra pra Maria Fernanda Deixa a Maria falar I Isso Ó Essa aqui I Muito bem Agora o Caleb Vamos lá Caleb Pode falar Caleb Pode falar Caleb Olha a letrinha Ó Qual que vem primeiro É isso aqui Ó Isso E depois I I Então o ó Mais o i Formou o que? O O O O Oi Isso Mas deixa o Caleb falar Isso mesmo João O Oi Isso Muito bem Outra pro Caleb Pode falar Ai Muito bem Ai Agora pro Lucas Pode falar Lucas Ai Letrinha Essa aqui que vem primeiro E E E E a outra Do lado do Lúcio Do E E a tia não tem É É Eu Eu Muito bem Outra pro Lucas Tá Tinha vontade De falar Tá A A A E do lado do A Qual Qual Isso Então qual Palavrinha Que formou A A Oi Oi Oi? Quando elas se juntam, elas se põem lá. Tá travando, Luca. Já tinha não conseguido entender. Essa palavrinha quando a gente machuca. A gente fala o quê? Vou falar, Luca, que me desculpa. Pode voar pra ele, Natal, porque não tá dando... Isso, muito bem. Ai. Muito bem, Luca. Agora a Sofia. Presta atenção, hein? Vamos lá. Não tem problema errar. Ó, A e U. Fala o quê? A. 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 Muito bem. Tem que ter a primeira e a última. O somzinho separado e repetido. Isso. Outra vez a Sofia. O e I. Fala o quê? Oi. Muito bom. Oi. Muito bem, a Sofia. Agora é a Manu. Ia. Muito bem, Manu. Outra pra Manu. Ui. Muito bem, Manuela. Parabéns. Agora é a Luísa. Vamos lá, Luísa. Pode falar, Lu. Que letrinha é essa? Que quarta? Parabéns. Isso. Muito bem. Ei. Outra pra Luísa. Oi. Parabéns, Lu. Muito bem. Peraí, gente. Agora é o Gui pra Daniel. Fala pra ti, Vi. A. Isso. Muito bem. Ia. Outra. Fala pra ti, Vi. Fala pra ti, Vi. Tá certinho a palavra que você falou? E. 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 Ó. Agora é o João Vieto. O mesmo. É o A e o U. Vamos fechar. Qual é o latidinho do cachorro? O. Ah. Vamos pro cachorro lá. A. Então, como ficou? A. 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 Isso, João Vieto. A. 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 Outra pro João Vieto. A. Ó. A primeira letrinha. A letrinha é essa aqui do carna dele. Isso. E a outra? Isso. Então, como ficou? O. Oi. Muito bem. Tá. Passa ali, ó. Muito bem, amigas. Muito bem, amigas. Muito bem, amigas. Pode ir lá. Muito bem, amigas. Então, nós lembramos, né, estamos aprendendo aí os encontros vocálicos que formam palavrinhas. São duas vocálicas juntas e elas formam, né, uma palavrinha. Onde nós vimos no nosso livro que tinha a palavra foi. A palavra foi, ela tem uma letrinha na frente, que é a letrinha B. E aí, o encontro vocálico que a gente circulou foi o O e o I juntos. Ficou, né, com a letrinha B na frente, ficou boi. A tia vai mostrar pra vocês. Olha o seu olhar aqui. A tia vai mostrar pra vocês. Se inscreva no canal. 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 Nosso livro na página 92. Aí, viu? Deixa que ir. Página 92, número 9 e o número 2 lá embaixo. Pode procurar aí. Se inscreva no canal. 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 Não, não faz... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... Então, na palavra... vocês vão... Você... E... não achou... circular... na mão... avião... e... e na palavra... e na palavra... e... 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 estão... e... 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 E aí E aí E aí E aí Quem terminou de pintar Embaixo está escrito assim Desenho para representar as palavras abaixo Então vocês vão ler a palavrinha E vão fazer um desenho Quem pode me falar a primeira palavrinha que está aí? Quem pode ler para te atratar primeiro? Olha o paradinho Isso, Vitor Ai Quando que a gente fala ai? Quando que a gente fala ai? Quando que a gente fala ai? Quando a gente na chuva Então tem que desenhar aí uma pessoa falando ai, tá bom? No outro quadradinho, está escrito o quê? Quem pode falar o quadradinho do lado? Eu Eu Olha o o, a primeira palavra, a primeira palavra Isso Oi Então tem que desenhar duas pessoas se cumprimentando Embaixo, com ele lá Fala para a partir do lado Eu 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 Então é uma pessoa se apresentando, né? Eu Pode ser você E do lado? O que está escrito ai? Último quadradinho Último quadradinho Vamos falar, tudo junto agora Último quadradinho Último quadradinho Último quadradinho Muito bem Último quadradinho Último quadradinho Quem faz Último quadradinho Quem faz Último quadradinho Quem faz Último quadradinho Pachovas 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 Então tem que desenhar um cachorro aqui Tá bom? Podem fazer Vocês vão ler as palavrinhas E vão desenhando bem bonita 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 E aí 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 números, tá? Deixa o livro aí que a gente vai usar já, já. A ditadá vai pegar um número aqui dentro e vocês vão me falar que número que é, tá bom? Pode abrir o microfone e falar, ok? Então vamos lá. Que número é esse? Você também, tá, minha? Um, um. Isso, muito bem. Muito bem. Vamos para o próximo. Que número é esse? Oito. Oito. Isso, oito. 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 De novo. Nossa, tô cantando a boca e a boca. Que número é esse? Oito. Isso, muito bem. Quanto é esse? Quatro. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que é isso? 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 Boa, boa, boa. E aí 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 e vamos esperar só um pouquinho E aí 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 Amigos Quem já terminou É só aguardar um pouquinho Que a Tia Rafael tá chegando, tá bom? Agora tem aula de inglês A joia E aí 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 Amigos A Tia Rafael chegou, tá? Beijo Tá lá em cima E aí 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 Hello Good morning Tudo bem? E aí Hoje Pai 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 Pineapple Pineapple Então essa é a pineapple Ok? E essa daqui? Orange 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 E aqui? Pierre 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 E aqui? E aqui? Lemão. Deixa eu ver se for lá. Lemão. Lemão. E aqui? Quem sabe? Fala, Sofô. Sofia falou. Melão. Esse é o melão. É o papai, é não. Agora é esse daqui, ó. Agora é. É isso, eu sou esse e é, ó. Isso, papaya. Papaya. E esse daqui? No inglês. Strawberry. Strawberry. Então, Vê se tem mais algum aqui. É, só esse. Então, hoje, a gente vai começar a estudar os numbers. Os numbers. Os numbers. A nossa folhinha dessa semana, ó. É essa daqui. Isso. Isso aí. Nós vamos usar, ó. Tem três mãozinhas aqui, tá? Então, deixa ela separadinha aí. Quem não pegou, já tem na escola a folhinha, tá? Quem não pegou, não tem problema. Depois, vai fazer, ó, a mãozinha numa folhinha. Pede aí pra mamãe ajudar. Tá bom? Vai fazer a mãozinha numa folhinha. Aqui, ó. Já tem. Espera só um pouquinho, que não é pra fazer ainda. Coloca o nome. Coloca o nome. Coloca só o seu nome. Coloca o seu nome na folhinha. Bem bonito. Uma letra bem bonita. João Vito, né? Letra bonita. O nome é o quê? Pega o seu lápis, ó. Qual é o seu nome na folhinha? Oi, tia. Oi. A tia vai mostrar. Então, o que a gente vai fazer? Aí tem a mãozinha, ó. Aqui eu tenho a minha mãozinha também, tá vendo? Então, ó. A minha mãozinha tá aqui, ó. Tá? Ó. Minha mãozinha tá aqui. Então, na nossa mãozinha, quando eu faço assim, ó, com a minha mãozinha, dobrei os dedinhos, ó, e fiz assim. Formou o number one. Number one. Ó. Nós é o one, né? Number one. Não, esse é o one. Agora, eu vou trocar de mãozinha, ó. Agora, nós temos o number two. Olha a mãozinha. Two. Two. Number two. Opa. Number two. E agora, nós temos a outra mãozinha. Mudou. Three. Number three. 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 Isso. Agora, vamos ver. A tia tem várias figuras aqui. E nós vamos ver quantas pessoas tem nessa figura. número, mas nós vamos falar o número no inglês. Vamos contar comigo antes, então. Esse, ó. Eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu tô terminando. Não, 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 não. É o inglês. Essa mãozinha aqui, qual é o número que tá formando aqui? Three. No inglês. Three. Three. Isso aí. Three. Three. Essa mãozinha aqui, qual é o número que tá formando? No inglês. Two. Number two. Isso aí. E essa mãozinha aqui? Tá formando? Qual o número? Number? One. 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 Então, vamos lá. Vamos fazer agora em sequência. Fala comigo. One. Ah. Fala comigo. Two. 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 Isso. Fala comigo. Three. 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 Agora, nós vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Já colocou o nome? Tá? Tá? Então, coloquem no dedinho aí. Prepara o dedinho. Eu preparei. Coloquem no dedinho o number two. Deixa eu ver quem tá esperto aí. Fazer o dedinho two. Muito bem, Jãozinha. Muito bem. Davi. Davi, né? Davi, Bia. Davi. Deixa eu ver. Two. Two. O number two. Você é o... Deixa eu ver. Isso. Davi, Tchu. Muito bem. Cadê o número do Caleb? Cadê? Que a tia não tá vendo. Põe o dedinho. Tchu. Tchu. Isso. Agora, todo mundo vai colocar o dedinho. Acabando a bateria. Cadê o number three? Cadê o number three? No dedinho. Isso. Cadê, Vito? Three. Isso, João Vito. Isso, Vito. Davi. Number three, no dedinho. Cadê? Isso. E a... Aria, Fernanda, né? Na botulha, cadê? I. Na botulha. Isso. Os amigos em casa, ó. Estão de parabéns. Agora, vamos para a figura, ó. Vamos ver quantas pessoas tem nessa figura. No inglês, vamos contar. Vamos contar com a figura aqui, ó. Uá. Tchu. Então, ó. Tem tchu. Nada tchu. Ok? E aí, vamos ver quantas pessoas tem aqui no inglês? Uá. Uá. Dória, Maria Fernanda. Uá. Já ouviu? Uá. Isso. Vamos ver agora, ó. Tem quantas pessoas tem aqui. Olha só. Aqui. Vamos contar com a tia? Ó. Uá. Olha, Davi. Tchu. Pequenininho aqui. Tchu. 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 Agora vamos ver aqui, ó. Tchu. Tchu. crianças tem nessa figura? Vamos contar? Tem 2. 1. 2. Então tem 2. 2. Tem 2 crianças. 2. Ok? 2. E aqui nessa figura? Quantas pessoas tem aqui? 2. 2. Então vamos contar? 1. 2. Então? 2. Isso. Vamos ver agora. Quantos dedinhos tem aqui? 2. 2. Então vamos lá. 1. 2. 2. 2. Então 2 dedinhos. 2. Ok? Agora... E aqui? Quantas pessoas tem nessa figura? 2. 3. Vamos contar comigo? 2. 1. 2. 2. 2. Duas pessoas, né? Duas pessoas. E aqui? Quantas pessoas tem aqui? Uma. Uá. Uá. Ok? E nessa figura? Quantas pessoas tem aqui? Ó. Ui. Ui. Vamos contar? Vamos lá, ó. One. Two. Three. Então tem? Three. Number three. E agora, ó. Quantas pessoas tem aqui? Uma. Uma. Quantas pessoas tem aqui? Uma. Uma. Uá. Uá. Então, uá. Então, uá. Ah, agora eu quero ver. Pulando corda. Olha quantos amigos tem aqui. Um. Um. Three. 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 No inglês. Three. Vamos contar? Three. One. Two. Two. Então, nós temos... Three. Three. As pessoas. Three persons. Ok? Ok? Agora, a tia vai dobrar o dedinho e vocês vão falar para mim qual é o número no inglês, tá bom? Então, vou dobrar, ó. Vou dobrar o dedinho, ó. Dobrei, dobrei. Quantos dedinhos tem aqui? Vamos contar? Um, dois, três. Muito bem. Agora, eu vou dobrar de novo, tá bom? Ó. Quantos dedinhos tem aqui? Um. Muito bem. Um. Aqui está. E agora, quantos dedinhos tem aqui? No inglês. Tchu. Tchu. Não vou tchu. Isso aí, não vou tchu. Tchu. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Todo mundo está com a sua atividade. Na primeira mãozinha, você vai pintar só um dedinho. Por quê? Porque na mão, ó, um dedinho. Então, você vai pintar. Escolhe um dedinho só para você pintar. Então, pode pintar. Na primeira mãozinha, um dedinho só. Uá. Uá. Então, espera. Um dedinho só. Um dedinho. Uá. Ok? Um dedinho. Uá. Na primeira mãozinha. Uá. Então, vai pintar um dedinho. Na segunda mãozinha. Quem já pintou a primeira, vai para a segunda. Ó, Davi. Então, vai pintar só tchu dedinhos. Só dois dedinhos. Tchu. Escolhe dois dedinhos. Na segunda mão, vai pintar só tchu. Tchu, joga. Não fez o dedinho, ó? Tira o lado de costa, tira. Você pintar? Escolhe uma cor, qualquer cor. Pintou dois. Agora, na terceira mãozinha, nós vamos pintar, ó. Três dedinhos. Escolhe três dedinhos. Três dedinhos para você pintar, ó. Só três. Tá bom? Três. Ó. O João fez errado. Olha aqui para a tia, João. O que a tia falou? Na primeira mãozinha, você vai pintar, ó. Um dedinho. A tia vai te ajudar, peraí. Isso. A primeira mãozinha, você vai pintar com o dedinho. Pinta um dedinho. Depois a gente conserta aqui. A segunda mãozinha, você vai pintar, ó. Tchu dedinho. Tchu. Escolhe dois dedinhos e pinta. Depois a gente apaga, cuidado, gente. Olha a segunda mãozinha. Troca de cor. Pode trocar de cor. Quer dançar? Quer fazer? Pode, mas... Pode, mas... João, você vai pintar agora dois dedinhos, ó. Tchu dedinho na segunda mão. Na outra mão, de baixo. Na mão de baixo. Aí depois a gente apaga. Então, espalhe dois dedinhos, ó. Na outra mão. Na mão de baixo. Isso. Nessa mão. Só dois. Só tchu. Pode pintar. Isso. Agora, troca de cor. Na outra mãozinha de baixo, Aí você vai escolher, ó. Três dedinhos. Tchu. Aí você vai pintar. Tchu. Três dedinhos. Tchu. Cole três dedinhos. Depois a gente vai ver se consegue apagar. Lá embaixo. Não, não. Isso. Nessa daí. Você vai pintar, ó. Tchu. Só três dedinhos. Tchu. 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 Davi não acabou. Guarda a massinha. A gente está na aula de treino ainda. Agora, pega só a borracha. A borracha daí. Apaga. Vai ter que apagar dois dedinhos. Vê se você consegue apagar dois dedinhos. Tchu. Aqui, você tem que pintar um só. Então, apaga. Isso. Vê se você consegue apagar. Tchu. Pera aí, só um pouquinho. Tchu. 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 Agora aqui. Paga mais um. Tchu. Mas eu acabei. Tá bom? Agora, a gente vai fazer uma brincadeira. e nós vamos ver. Ó, a tchê vai colocar. Acabou? Não. Eu não quero quebrar. Acabou? A outra? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Como é que ficou? Eu vou fazer. Ah, tá bom. Pode ser. Põe na pastinha, então. Guarda na pastinha. Não é pastinha. 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 Agora, a tia vai colocar algumas figuras aqui no quadro que eu mostrei hoje. e nós vamos apontar qual é, ó, aonde está aqui mais dentro. Tchu. 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 Olha aqui, ó. Esse lado aqui sempre tem três pessoas. Tchu. 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 Tá vendo? Tchu. 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 Tá? Os amigos estão vendo? Tchais. Tchu. Tchu. Esse daqui do meio, ó. Tchu. Esse daqui. Tchu. 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 É, que tem chuchu. Isso, na bocina. Ó, tchu. Então aqui tem Chu E aqui É onde tem One Pra você chegar pra cá Deu pra ver? Todo mundo ver? Então aqui tem one Aqui também tem one One first Então Vocês estão vendo aqui Aqui É a coluna que tem Three Three first Três pessoas Aqui Presta atenção, João Vias, sempre bonitinho Aqui São as figuras que tem Two first Duas pessoas E aqui São as figuras que tem One Levanta a máscara One 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 Perce Mas só você não vai aprender Então a tia vai colocar O dedinho Na coluna das figuras Vocês vão falar pra tia O número Tá, Maria Fernanda? A tia fez A coluna de três pessoas Tá vendo? Todas as figuras aqui Maria Fernanda Todas tem Three Ok? One Two Three One Two Three One Two Three Ok? Nessa coluna aqui Todas tem Two Persons Duas Né? São duas pessoas Two people One One Two Ó One Two One One Two Ok? Aqui One Pass Ok? One Ó One Ok? Então agora a brincadeira é o seguinte A tia vai colocar a mão na coluna Vocês vão ver qual é o número de pessoas que tem nessa figura Vai falar no inglês pra mim Ok? Pode começar? Posso? Primeiro nós vamos contar no inglês Ó, vou levantar o dedinho Ó One Two Three Ok, Pinto? Ó, vamos lá A tia vai colocar a mão Essa coluna aqui, ó Qual é o número? No inglês One One Então, ó Essa coluna Só tem figura com One Perto Ok? Aqui Two 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 Então, ó Two people Né? Two people E aqui? One Three 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 people Three people Ok? Three people Agora eu vou mudar, hein? Aqui Vem rapidinho Vem rapidinho Vem rapidinho, vamos lá Three Two Aqui Two Aqui One One Aqui Two Inglês Three Então, hoje Nós aprendemos Os numbers Que a tia mostrou pra vocês, ó Primeiro One Dobrei os dedinhos Né? Two Two Dobrei os dedinhos Three Three E Three Three Dobrei os dedinhos Quem quiser Em casa Vai poder fazer A mãozinha Dobrar os dedinhos E cortar No inglês Ok? Vai recortar, ó Igual a tia fez E cortar No inglês Colocar o palitinho Quem tem em casa Quem não tem, tem problema Tá bom? Então a tia vai entregar, ó Aí você pode dobrar o dedinho Tá? Pode dobrar o dedinho Ok? Depois dobra o dedinho, ó Igual a tia fez aqui, ó Pode dobrar Na mão, ó Como que eu faço na mão, ó? Dobro o dedinho aí Deixa só um dedinho Põe a mãozinha na mesa Põe, deita na mesa Aí fica melhor pra dobrar Isso Deita na mesa Que fica melhor pra dobrar Isso Dobrou? Todo mundo dobrou? Isso Um dedinho Ah Isso aí Deu? Quer dobrar? Bem Agora Levanta o dedinho Dois Vamos colocar, ó Chu Chu Levanta os dedinhos Levanta os dedinhos E dobra só Isso Tchuu Tchuu Dobra pra baixo Isso Isso E Agora Você vai levantar Os dedinhos Olha E dobrar só dois, ó Pra ficar Tchuuu Isso 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 Tchuuu Tchuuu Isso aí Tchuuu Ok Então a nossa atividade hoje Foi, né De pintar os dedinhos Com os números Quatro Primeira mãozinha Primeira mãozinha Pinta só um dedinho Segunda mãozinha Vai pintar Tchuuu 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 Terceira mãozinha Tchuuu E quem fizer em casa Pode fazer a mãozinha E dobrar os dedinhos Tchuuu Tá bom Pode fazer Prova de boca Pode guardar Na sua tchuuu Do Tchuuu E se você vem do cara Em casa Põe na caixinha E põe na massa E vai amassar Isso Aí você Pode brincar Em casa Com o seu dedinho Isso Tá bom Tá bom Ok, pessoal Ok Então, ó Agora como que a gente Vai fazer Vai 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 Quistes 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 Tchuuuda está chegando Tá bom Pai Vai, pai Vai Põe na pastinha e entra na amacada, viu? E aí, Fernanda, você tem pastinha aí? Então, põe na sua pastinha, pega o antigo e vai dar a outra coisa. Ó! E aí? Põe na sua pastinha e entra na amacada? Enhame. Obrigada. 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 Manu, a gente já vai falar com você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olá, Manu, tudo bem? Tudo bem. Bom dia para a senhora. Tudo legal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Manu vai falar um pouquinho sobre a água. Você sabe que ontem foi feita da água? Quem sabe que não foi feita da água? Vocês fizeram um trabalhinho da água? A Manu fez um trabalhinho da água? Ela fez com a tia tatá. Eu fiz com a tia tatá. Que legal. Então, hoje eu vou continuar agora com música. Aprendendo a musiquinha. Aprendendo música com a música da água. E eu trouxe um instrumento também legal para mostrar para vocês. E vocês vão poder ouvir o instrumento. O dia que a Manu estiver também aqui na sala. Eu posso trazer de novo. Posso repetir de novo para ela participar. Não sei se ela está vindo. Ela está vindo? Mamãe? Ela está vindo na sala também? Está sim. Ela não está... Essa semana ela não foi. Semana passada ela não foi porque ela está gritada. Ah, não. Tudo bem. Que aí eu vou... Depois eu repito. Que logo eu trago para ela ver também. Não tem problema não. Não está junto. Deixa eu pegar ali para a gente... Ah, é isso. Vou só ligar ali o computador. Já estou voltando aqui na tela, tá? A gente está ali por aí. Por aí? Por aí? Não é? Tem que ter uma... Tchau. Hum, que gostosa essa carne podre. Puxa, eu faço. Faço outra aqui. Essa carne podre. Tchau. 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 Olá, Manu, Manuela, você vai separar para mim duas mulheres de pau. Tá bom, sem problema, estou só te esperando, meus amiguinhos, eu vou entregar para os amiguinhos, nós vamos papar. Vocês querem papar, né? Você é bebê para casa? Vocês são bebês? Eu não vou dar papar na boquinha de vocês. Eu peguei esse colete de pau. Manu, você é bebê? Você é bebezinha? Não. Os seus amigos aqui na sala, estão falando que eles são bebês, eles precisam de comida, eles precisam de bebês. Tá bom. Vou higienizar para os amiguinhos. Vou colocar o álcool na coleta. O álcool? Deixa eu comprar o álcool. Pronto! 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 Para cá acudando a coleta. Pra quê? Pronto! Colocou? Colocou? Sim. Só mais para o quê? O que é? O que é? Eu sou a família. Eu sou a família, amor. Muito bem. Eu vou jogar o meu anjo. 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 Agora, eu vou jogar o meu anjo. 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 Eu vou jogar o anjo. Eu vou jogar o anjo. Eu vou jogar o meu 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 anjo. Eu vou jogar o anjo. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu vou jogar o meu anjo.